Show Bike lança promoção dia das crianças. A Show Bike, oficina, peças e acessórios que fica localizada na rua Tupiniquins, 88 no bairro Pequim, lança uma mega promoção para o dia das crianças. Faça uma visita agora mesmo na Show Bike e comprove os melhores preços da cidade, pagando em até seis vezes no cartão. Bicicleta infantil, a partir de R$199,00. A Show Bike cobre qualquer oferta da concorrência no pagamento à vista. Trabalhamos com toda a linha de bike Aro 29, das marcas Caloi, Sense, Shimano, TSW e Og.